Uma cooperação intensa, mas esta cooperação ganhou uma sofisticação enorme. Então considero agora que a reparação já está a ser feita, portanto há aqui um recuo nas suas palavras, digamos assim. Não? Uma forma de reparação, porquê é que nós cooperamos havendo tantos países no Sul e havendo um apelo internacional ainda agora, de instituições internacionais, para o Norte apoiar o Sul, porquê é que para Portugal não houve dúvidas nenhumas sobre a prioridade da dar àqueles que são estados, que falam o português, que vieram à independência depois de terem sido colónias. Porquê? Porque havia laços históricos, porque havia todo um passado que justificava essa prioridade. E portanto o apoio que nós damos, a cooperação que temos, as parcerias que temos, não têm comparação com o que temos... Portanto essa recuperação está feita, é isso? Na África, na Ásia, no Pacífico. Essa recuperação está a ser feita, então? Essa recuperação está a ser feita. Já está a ser feita, mas vai continuar a ser feita. É um processo, tenho que perceber, é um processo, é um processo que está encrescendo, não está ainda decrescendo. Mas isso é democracia. Lembre-se que eu tive 50 anos a comentar a toda a gente e todos os factos na vida portuguesa. Como é que eu posso deixar de aceitar todas as críticas vindas de todas as pessoas? Mas são exagerados. Eu não o fiz. Eu filo eu próprio em relação aos outros. Como exercício de democracia. Seria muito estranho que eu dissesse, eu podia fazer, eu posso fazer, mas não podem fazer na só a mim. É democracia. É democracia. É democracia. É democracia. É democracia. É democracia. É democracia.